minutos e nós vamos falar de uma novidade importante para o investidor brasileiro que é a possibilidade de investimentos em BDRs liberados para o público em geral, investimentos no exterior e quem vai falar mais sobre isso é Ana Laura Magalhães que é especialista em investimentos da XP. Ana Laura, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Bom, eu queria que você explicasse aqui para os nossos telespectadores, ouvintes, como é que vai ser essa aquisição, qual a importância que tem na formação do portfólio, da carteira de investimentos do brasileiro? Sim, é claro, eu posso te explicar assim, é que é muito interessante entender que o mercado brasileiro de investimentos em renda variável, ele na verdade ainda é muito incipiente, por mais que a Bolsa no Brasil ela exista desde os anos 70 e a gente já tem alguns investidores um pouco mais longínquos na nossa história, a gente percebe que o amadurecimento da nossa moeda, principalmente o real, que é quando a gente pode levar em consideração uma economia um pouco mais estável, com uma inflação também controlada, tentando ser controlada na meta e agora finalmente abaixo da meta, uma taxa de juros também favorável para essa circulação de economia, a gente começa a perceber que muitos investidores tendem a buscar por rentabilidades melhores em ativos de renda variável, mas o mercado brasileiro também não está num processo de ter muitas ações internas e existem mais BDRs que são esses certificados de ações globais aqui no Brasil do que próprias ações de companhias brasileiras negociadas na nossa Bolsa. Antes, as BDRs elas eram disponibilizadas apenas para investidores qualificados, o que já trazia também uma elitização nesse processo. Agora, a CVM, a B3 inclusive, acabou de deixar que todos os investidores tenham acesso a essas BDRs que já são mais de 700 negociadas na Bolsa brasileira. A principal mudança é a gente conseguir de fato democratizar o acesso desse produto para a população de uma forma também bastante clara. E Ana, antes apenas os grandes investidores que tinham acesso investiram talvez até no exterior, fundos específicos que também aplicavam no exterior. Agora, como é que vai ser o procedimento? É simplificado? O investidor com menos poder aquisitivo também vai poder aderir? Boa pergunta. Na verdade, é um dos principais pontos que a gente sempre ressalta quando a gente fala de investimentos no exterior, antigamente, era a necessidade desse dinheiro ser enviado para fora, um dinheiro declarado, um dinheiro registrado pelo Banco Central, que depois precisava também ser declarado via imposto de renda como rendimento no exterior extremamente burocrático, para que depois fosse repatriado. Enfim, é todo um sistema para que isso acabe acontecendo. Investir do Brasil em ações globais através das BDRs acaba sendo um outro processo também de facilitação para isso. Você trouxe um outro ponto relevante nessa pergunta que é o acesso, essa questão de realmente ser mais barato. Além do investidor brasileiro não precisar mais fazer essa remessa de câmbio para fora e ficar refém a todo esse processo de burocratização, ele também consegue investir em BDRs a partir de uma unidade. Então, realmente, acaba sendo bastante acessível. Pense que algo em torno de R$ 40 a R$ 60 já pode ser o investimento mínimo para uma empresa global que pode já estar sendo negociada na Bolsa Brasileira. É, e vale lembrar que os estrangeiros também podem investir, por exemplo, na Bolsa de Nova York através de títulos que representam ações brasileiras, não é? Perfeito! Olha só que legal essa sua pergunta também. A gente tem muitas empresas brasileiras que abriram capital fora do Brasil, que é o que a gente chama de ADR, o contrário do BDR. O BDR são certificados de empresas globais negociados no Brasil e os ADRs são títulos de empresas brasileiras negociadas na Bolsa lá fora. O que significa que se um brasileiro quiser comprar uma ação de uma empresa brasileira, mas listada lá fora, ela vai ter que comprar um BDR de um ADR. Faz sentido? Exatamente! Agora, Ana Laura, não fica aí um risco de a gente perder mais investidores para ações brasileiras porque a gente tem visto, por exemplo, uma saída de capital estrangeiro da Bolsa aqui no Brasil. Por mais que ela tenha tido uma recuperação rápida depois da pandemia, por mais que ela tenha tido antes também uma recuperação importante, a gente vê uma certa cautela do investidor estrangeiro em relação a Brasil mesmo. É a questão da confiança, a gente tem toda aquela história de curva de juros, uma série de coisas demonstrando uma desconfiança em relação ao Brasil mais especificamente. Na medida em que haja essa oportunidade de investir em ações estrangeiras, isso não pode canalizar mais recursos para esses títulos? É uma boa pergunta também, porque, na verdade, o que acontece? A gente tem um cenário hoje bastante desfavorável até para o nosso próprio país. Você trouxe pontos relevantes, que é o próprio risco Brasil realmente mais em alta, mas também o fato de que o mundo todo está vivendo um cenário idêntico de pandemia. E quando o mundo inteiro está vivendo essas mesmas características de estagnação de produção, é natural que os investidores busquem por ativos mais seguros. E quando todos os investidores do mundo olham para as próprias economias e para as economias mais desenvolvidas e um pouco mais robustas, é natural que eles busquem por esses investimentos nesses lugares. Então o dólar valoriza muito, o ouro valoriza muito, e a gente acaba tendo um escape, um fluxo de dinheiro sendo devolvido para esses lugares e retirados principalmente de países emergentes ou que tenham qualquer esse risco ou um medo, uma hesitação muito grande. As BDRs, na verdade, elas podem ser interpretadas como uma forma dos investidores brasileiros conseguirem, até nesse processo de mais risco global, conseguirem também diminuir um pouco do risco do Brasil, porque se eu sou brasileiro, se eu ganho dinheiro brasileiro, se eu invisto só num viés doméstico, eu também acabo limitando essa minha capacidade de ganho internacional. Eu excluo 99% de um sistema de bolsa mundial e eu também não represento nem 3% do PIB mundial quando eu olho para o Brasil perante as outras economias do mundo. Não faz sentido, mesmo que nesse cenário de êxodo, será que a gente pode chamar assim de recursos aqui de dentro? A gente que fica não poder também ter esse acesso global. E tem ações importantes representadas pelos BDRs, da Apple, Microsoft, Amazon, tem Facebook, tem vários outros, inclusive vocês têm uma listagem enorme. Eu queria, para nós fecharmos, saber quais são essas ações que indiretamente podem ser adquiridas e qual o procedimento. O investidor que quer, aí não é só propaganda da XP, mas como é que é o acesso? Vai buscando instituições financeiras, como é que se pode adquirir esses papéis? É uma boa pergunta também, e até para ir direto ao ponto, qualquer pessoa que quiser comprar qualquer BDR só precisa ter uma conta numa instituição financeira, não necessariamente precisa ser na XP Investimentos, embora na XP Investimentos você já tenha até algumas empresas do grupo que têm corretagem zero, ou seja, zero reais para você adquirir esse produto. Claro que tem o preço do ativo, né? Quanto custa uma ação da Apple, do Facebook, da Microsoft? Quanto que custa? Você tem só esse custo de realmente operacionalizar aquela operação financeira que você quer. Um ponto importante para dizer aqui também, que eu acabei deixando de mencionar, mas não é tão desimportante assim, é que quando você adquire uma BDR, que você compra essa empresa global, automaticamente você já está exposto em dólar. Então isso também traz uma diversificação de câmbio muito importante para uma carteira de investimento saudável de qualquer investidor. Mas para responder diretamente o seu ponto especificamente, para comprar uma BDR é muito simples, basta ter uma conta numa corretora, uma instituição financeira, acessar uma plataforma de home broker, do mesmo jeito que você compraria uma ação no Brasil, um fundo imobiliário, é bem parecido. Você só precisa do código da companhia que você quer comprar e você consegue já operacionalizar essa solicitação pela própria plataforma mesmo. Hoje, infelizmente, a gente também não consegue investir em todas as ações do mundo. Essas BDRs que existem no Brasil, que são quase 700 companhias globais, elas são restritas a duas bolsas dos Estados Unidos, a Nasdaq e a New York Stock Exchange, que é a maior do mundo. Agora, e tem uma diferença muito grande em termos de valores, qual seria o valor mínimo para a pessoa começar a investir nesses papéis? Há restrições no mercado? E lembrando que tem uma diferença muito grande nos valores dos BDRs, não é? Sim, é que, de novo, como representam ações globais, cada uma vai ter seu preço. Então, vamos supor que os preços das ações da Apple sejam um valor e eu queira investir em uma unidade de BDR da Apple e eu também queira investir em uma unidade de BDR de Facebook. Cada empresa vai ter o seu valor no mercado, então não tem como a gente saber exatamente qual vai ser o mínimo. Mas entre R$40 e R$60,00, porque a gente já tem essa exposição dolarizada, mas a gente faz operação em reais aqui no Brasil, a gente já consegue encontrar diversas companhias globais para pertencer ao nosso portfólio. Vamos fazer até um range um pouquinho maior do que isso? Com R$100,00 eu tenho certeza que em muitas empresas globais, muitos investidores brasileiros vão conseguir ter esse tipo de exposição. É isso, então. Mais uma opção para o investidor brasileiro, que anda querendo garantir, aumentar o potencial de ganho, anda insatisfeito com renda fixa, assusta com a volatilidade de Bolsa de Valores, então está aí mais uma opção. Eu conversei com a Ana Laura Magalhães, que é especialista em investimentos da XP. Ana, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada a você, Denise. Tchau.